e aí mano eu sou fernando gotti bem vindos a mais um vídeo no meu canal e é o seguinte mano eu vim aqui explicar para algumas pessoas aqui que não sabe o que é md10 irmão auto postando alguns vídeos de rainbow 6 e esses vídeos são sequenciais de uma md10 que significa que depois de 10 partidas que o jogo foi atualizado e foi zerado ele gera uma medalha para a gente e essa medalha significa muito para quem joga independente da medalha eu continuo jogando mas para você que não sabe a md10 quanto mais desempenho você tem melhor é a sua medalha melhor é a sua colocação e assim por diante outra coisa que eu vim formar para vocês é que não tem nada de muito diferente não acho que é só isso mesmo passei aqui para avisar você que não está sabendo o que está acontecendo e eu espero que você continue acompanhando vou trazer mais coisas aí estou fazendo algum vídeozinho aqui eu acho que eu vou trazer sabe o que irmão bio 4 mano aquele modo hardcore mano de mundo aberto tá ligado então fica ligado que você vai curtir bastante demorou mano tamo junto um beijo um abraço e tchau